Bom, meninas, então, eu trouxe 10 opções aqui de cores pra vocês combinarem aí pra fazer biquinho pros seus guardanapos ou pra vocês fazerem toalhinhas de mesa. Então, eu trouxe opções aqui bem bacanas e eu vou mostrar uma por uma pra vocês. Pra vocês terem ideias aí de como combinar cores ou de como misturar cores pra ficar bonito. E, gente, olha, eu fiz com o maior capricho, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar essas cores. Tão muito lindas. Então, eu vou mostrar uma por uma pra vocês. Bom, meninas, eu usei aqui paninhos de prato da Deller, tá? Todos atualhadinhos. E também vou mostrar linha pra vocês, assim, linhas excelentes pra vocês fazerem, tá? Porque o que que eu acho, gente? Você faz um bico tão lindo com uma linha boa em um pano de prato, daqueles bem fraquinhos, sabe? Bem fininhos, que na hora de lavar ou eles encolhem ou eles ficam muito feios. Eu acredito que não valoriza em nada o artesanato. Não estou falando pra você comprar do melhor pano, mas compre, gente, de um pano de uma qualidade boa. Que a sua cliente vai receber na casa dela e vai poder usar o pano, lavar. E o pano vai continuar, assim, com a qualidade bonita. Vai continuar com cor bonita, sabe? Não adianta você fazer um crochê lindo e colocar num paninho, assim, muito ruim, porque vai desvalorizar completamente o seu crochê, tá? E quando você trabalha com panos de prato de marcas melhores, panos de prato mais bonito, com mais qualidade, você consegue agregar valor aí no seu produto, no seu artesanato, tá? Então, essa fica a minha dica. Então, gente, aqui eu vou mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda esse pano. Então, aqui eu usei uma opção da linha Cleia 4004, Cleia 1000. E também coloquei aqui essa opção verde linda, que é o hortelã 5215. Também é muito linda essa cor. Olha como ficou bonita essa composição. Agora eu vou mostrar pra vocês a segunda. Nessa segunda composição, gente, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês cores mais suaves. Gente, olha esse pano com o barrado da borboleta. Diz pra mim se não é a coisa mais linda, super delicadinho. Então, a minha sugestão foi essa cor aqui, lindíssima da linha Cleia também. Essa é a Neo Mint, número 5743. Veja como ela é linda e como combinou aqui também, né? E como a segunda sugestão é na linha Cleia também, só que na cor 3301, que é um rosinha bem clarinho que também ficou muito bonita. Você pode fazer de uma cor só ou você pode usar as duas aí no seu biquinho. Olha como vai ficar uma graça. Na terceira composição, por aqui, eu trouxe Cleia 5. E na mesclada, olha que linda essas duas cores. Essa aqui é a Abóbora 9059. Olha que lindo esse tom de laranja mesclado. E esse aqui é a Raio de Sol 9368. Também é linda, né, gente? E veja como as cores combinam aqui com o nosso girassol, que também é lindo. Uma belezinha, né? Vamos para a nossa quarta opção. Quarta opção, gente, olha que graça esse pano de prato também dos moranguinhos. Ele é no rosa e também tem um vermelho aqui junto. Então, eu trouxe a linha Cleia 59427, que é nesse pink aqui lindo mescladinho. Ele tem pink e um outro rosa clarinho aqui junto, que também fica super bonito na composição. Ou então, eu trouxe nessa opção, essa cor é um pêssego, tá? Número 4514. Olha como ficou linda essa composição também, gente. Uma graça, né? Para quem gosta de uma cor mais basiquinha, escolhi esse verde com esse tom de amarelinho, o pano aqui. Olha que lindo também. E daí, eu trouxe a linha Anne nesse amarelo lindo, que esse aqui, gente, é o amarelo solar 1317. E daí, gente, eu também mostro aqui para vocês a linha verde militar 5368. Olha como fica bonito também aqui. Você não precisa fazer igualzinho, né? As cores, você pode aí fazer cores diferentes para o seu trabalho ficar mais bonito, mais valorizado. Olha como ficou linda essa composição na nossa sexta opção. Eu trouxe linha Anne Brilho, gente. Essa linha é maravilhosa. Essa aqui é a linha Mostarda 7030. Ela tem um brilhinho dourado. Veja como ela é linda. E não precisa ser só Natal para usar brilho, não, tá, gente? Olha como fica lindo aqui. Você pode até fazer num pano de prato branquinho inteiro, que vai ficar linda uma linha com brilho. E essa cor também, gente, eu gosto muito. Essa cor é a ouro 7532. Olha que lindo. É um tonzinho de bege, mas é muito, muito bonita. Olha que linda que ficou essa composição aqui. Com brilho também. A próxima composição também vem brilho por aí. Essa composição também tem brilho. E eu trouxe aqui para vocês. Olha só, na cor Marsala 7136. Olha que linda essa cor, gente. Ela é um vinho, né? Ela é um bordô muito bonita. E também trouxe essa daqui no Carmin 3528. Olha que bonita, gente. E combinou certinho aqui o vermelho. Vermelho com cinza fica muito bonito. É uma combinação, assim, bem atemporal. E fica muito chique, né? Olha, ainda mais com brilho, maravilhosa. Gente, essa composição parece uma casinha de boneca. Olha só esse paninho aqui com o cupcake, com as bolachinhas. Olha esse sorvete. E essa cor mais linda de verdinho. Um verdinho clarinho, muito linda. E eu já trouxe a linha Charme, tá? Essa aqui é a Tiffany 5556. Olha que linda essa cor. Combinou muito bem com esse paninho. E não podia deixar o sereia número 9184. Olha, também, gente. Usem essa cor para vocês fazerem em paninhos brancos, em paninho rosa, verde, azul. Tem como você aí combinar muitas cores com essa cor de linha, que é o sereia. E não é que ficou coisa mais linda? Você pode fazer um biquinho duplo. Aquele que vai as duas cores, né? Usando os dois. Ou uma carreira só de cor única. Olha que linda essa composição. Eu amei. Claro que numa cozinha, a gente nunca pode deixar faltar um paninho de galinha, né? É o que mais vende aqui na loja. Tudo que vem galinha, vaquinha, vende tudo. Eu trouxe esse paninho lindo com a faixinha aqui de galinha. E trouxe a cor zebra na linha Charme, que é a número 9016, preta e branca. Olha que linda que ficou aqui. E também como uma opção mais forte, para quem gosta, eu trouxe a Charme na cor Buffalo, que é a 9463, que ela tem vermelho e preto. E olha só como fica bonito, né? Sair assim da mesmice. É tão bom a gente poder misturar cores. Fica linda. E agora, a nossa décima e última sugestão de cores para vocês. Gente, então, para a nossa última opção, eu trouxe esse paninho com tom de azul. E essas duas linhas também Charme. A Intuição, número 9642. Olha que linda. Ela tem cinza, ela tem tons de azul e vermelho também junto. Olha que linda essa cor, gente. Maravilhosa esse mesclado. Amei ele. E também trouxe esse azul, que vai casar muito bem aqui, que é o Náutico, número 2931. Olha que lindo, gente. Essa cor, eu amei também. Olha que graça. Tudo com biquinho de crochê, dá outra vida aí para a sua cozinha.